Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi tem umas novidades muito interessante do aplicativo do Mercado Pago esse aplicativo é a conta do Mercado Pago que é a conta usada pela máquina Mercado Pago Point Pro Mercado Pago Chip Point Mini e Mercado Pago Mini vou mostrar as novidades que aconteceu porque lá também é uma conta e tem um cartãozinho de lá tá gente vamos lá primeiro eu vou mostrar a vocês onde vocês baixam para que vocês possam quando comprar a máquina fazer pronto aqui a gente está no local onde você baixa o aplicativo que é a sua conta do Mercado Pago Pago quando você pega alguma das máquinas depois eu mostro a máquina aqui no final do vídeo quando você compra você essa a sua máquina fica vinculada essa conta tá então essa conta também é a sua conta de pagamentos do Mercado Pago tá então vou mostrar que a continha ela tá cheia de novidades viu foi foi implementado várias funções muito interessante tá até que é recorde que ele cria também de pagamento e links com o QR Codec então vamos lá para o que interessa e aqui nós estamos na conta essa conta também seu dinheiro pode ser aplicado em CDI tá para ele ficar correndo juros porque aqui é uma conta como a da opositora que a que compete com ela PagBank tá então aqui na lateral onde tem meu nome tem um menu recheado mas a gente vai aqui para os aplicativos aí você pode criar o que o código QR que você crê um código QR com valor de pagamento para você enviar o o link e cobrar e cobrar adicionar dinheiro e retirar dinheiro tá aqui onde fica cartões todos os cartões que tiver adicionado vem para que fica como AME aqui onde tal Mastercard Mercado Pago que é do cartão da conta Mercado Pago aí os outros cartões que você adicionar para fazer compra no Mercado Pago então eles vêm tudo para cá tá você pode excluir quando quiser pode ficar e muito parecido com o AME ou com o PicPay mas aqui é uma conta completa tá aí aqui ó você bota recarga no celular você pode pagar boletos e tributos cartão de transporte também você pode fazer aqui eu acho que em São Paulo e talvez no Rio aqui em Recife eu não sei dizer vocês enviar dinheiro para alguém solicitar dinheiro de alguém amigos que é uma das funções doar com contra o convida que você faz doação agora aqui é onde você pode ver as novidades ao mais aí ele ganhou muitas funções ó o que é recorde que essas partes aqui as hoje ali né Sky pré-pago também você pode colocar os créditos no seu Sky pré-pago pagar no posto de gasolina Shell Box e serviços digitais aí vem aqui ó cobrar com a ponte cobrar com o link você pode enviar o link de cobrança ou cobrar com um código QR você faz o valor gera o QR envia o QR para que a pessoa paga você através do aplicativo dela do banco ou de uma outra forma porque até o Huawei gera faz leitura também de QR code tá vendo a maior parte dos bancos já estão fazendo essa função e as máquinas também aí aqui embaixo compartilhar gastos com um amigo que é você dividir gastos cobrar dinheiro dinheiro enviar dinheiro aqui ó seus benefícios descontos ou perto cupom de descontos e mercado pontos e aqui ó convida e ganhe é recomendar a ponte quando você recomenda você também ganha uma grana tá qualquer pessoa que comprar uma ponte por exemplo você comprar no meu link depois você pode recomendar e ganhar tá então vamos lá vamos mais aqui ó a métrica do seu negócio comercial tarifas e prazos simulador de custos gestão de caixa tudo isso é o que tem aqui no aplicativo do banco do mercado pago lojas e caixas colaboradores catálogos de produtos e seu dinheiro adicionar dinheiro que você também pode adicionar dinheiro aqui na conta e retirar dinheiro também você pode retirar dinheiro como você pode fazer os pagamentos porque aqui também é uma conta digital tá como no pague bem como a gente viu e aí aqui tem ó o pague com o qr sem tocar em dinheiro ou em cartão aí você pode pagar mercado restaurantes posto de gasolina e até outras coisas né a partir de investimento gerar retornos e quando quiser que são os investimentos que você pode fazer enviar dinheiro na hora sem sem tarifas porque aqui não cobra nada a maior parte dos bancos físicos cobra tá saque no banco 24 horas sem cartão faça o saque com o seu celular né você vai criar o código e vai fazer o saque é bem interessante você vai voltar o valor que você quer e faz esse saque aqui ó código qr pague com o qr corre aqui no celular tá vendo aí você também pode pagar fazer pagamentos aqui de qr corre de outros bancos e de outros produtos né que até lojas americana submarino tá tudo trabalhando com qr corre tá a maior parte de das empresas estão trazendo qr para as suas lojas que também é uma forma de pagamento bem segura aqui solicitar solicitação de dinheiro junto dinheiro com amigos e receba na hora aí aqui vai e aí aqui aparece mais umas coisas sua pronto tudo isso aqui é o aplicativo muito bom também que a conta do o mercado pago e número no menu lateral já tem as mesmas coisas que eu li tá aí as máquinas essa aqui é uma das máquinas essa aqui tem um chip tá é a mini chip ponto que ela o chip dela acessa as quatro operadoras é bem rapidinho para passar o cartão tá o cartão aqui ó não perdão esqueci deixa eu ver aqui de lado aqui passa o cartão bem rapidinho ela passa o cartão é muito muito rapidinho mesmo show de bola maquininha bateria dura esse cordão aqui para pescoço exclusivo do mercado pago só a loja lá vende eu consegui porque eu comecei a vender as máquinas aqui de um jeito eu comprei algumas em vez em quando mas agora tá paradinho para vender aqui é e a máquina legal muito boa também a porcentagem são bem baixinho aqui estão as porcentagens eu não sei se agora é que é o cartão é muito baratinha para você parcelar muito boa para fazer parcelamento as taxas delas são bem baixinha aqui e aqui tá a máquina essa também eu deixo link todas eu deixo link tá tanto aquela outra que eu mostrei como essa é a pró que queria o que a recorda ela tem um nfc impressora tá É boa, passa rapidinho Ela passa os cartões também bem rapidinho, tá? É uma máquina interessante Aqui ao lado, aqui ó Ela passa o cartão contágio, mas praticamente não tem esses cartões contágio pra passar Então é isso aí É o aplicativo do Mercado Pago e suas máquinas, tá? Porque esse aplicativo do Mercado Pago também é uma conta digital como no PagBank, tá? É a mesma coisa, sendo que é do Mercado Pago Outro detalhe, quando você compra no Mercado Pago, se você tiver aqui dinheiro na conta Na hora que você vai fazer o pagamento lá no Mercado Pago Ele pergunta se você quer pagar com o seu dinheiro que tá na sua conta do Mercado Pago Quando você vai pagar no Mercado Livre Aí você escolhe se quer pagar com o seu dinheiro que tá na sua conta ou não Isso também é bem interessante E se você não tiver o dinheiro total do valor do produto que você vai pagar Ele diz juntar este valor, o valor que tá na conta com o valor que você vai passar no cartão Também pode também Já fiz isso várias vezes, tá? Então é bem interessante você ter também sua conta no Mercado Pago Qualquer pessoa pode ter a conta E se quiser ter as máquinas, as máquinas ficam ligadas a essa conta Quando você comprar uma máquina dessa, que ela já tem internet nela Ou a pequena, ou essa aqui azulzinha Você tem que ir em www.commercadopagoativação Para ativar as máquinas, tá? Aí você vai entrar com o seu perfil Que é o seu e-mail, sua senha e ativar a máquina É isso aí, gente Eu tenho essa parceria, né? E tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro, eu deixo todos os links no canal As máquinas do PagSeguro São também muito boas A Moderninha Moderninha Smart Tem câmera na frente, câmera atrás E fica lá também as máquinas do Mercado Pago É só você escolher qual máquina você quer Eu sempre deixo os links lá e executar sua conta e ser feliz Quando eu passar os comerciais de vídeo comercial Que você ajuda o canal Obrigado a todas as pessoas que já comprou uma máquina Que confiou, comprou uma máquina nos meus links A máquina do PagSeguro Ela vai chegar via transportadora, tá? Essa daqui, essa ou qualquer máquina do PagSeguro Chega via transportadora Não entrega mais pelos correios Se você comprar qualquer máquina do Mercado Pago Elas chegam pelos correios, tá? De qualquer jeito, elas chegarão na sua casa E agora, com a dificuldade da economia Como o Brasil está, né? É realmente preciso você ter uma máquina Não importa que seja grande Pequena Se você comprar uma pequena, não poder gastar Uma dessa é 106 no meu perfil Elas já vêm com o tipo que é acessar as 4 operadoras Você não paga o plano de dados Então essa máquina, você passa tudo o que você quiser Rapidinho, divide até em 12 É muito bom E o detalhe O Mercado Pago te adianta o pagamento Por exemplo, tu passou hoje O dinheiro já está Estontâneo na tua conta Para tu fazer o que tu quiser Se você quiser pagar alguma coisa Ou se você quiser sacar o dinheiro, também saca Ou se quiser usar seu dinheiro Com o cartão do Mercado Pago Que você pede também o cartão Quando você compra a máquina Você faz o pedido do cartão A mesma coisa é o PagSeguro, tá? É isso aí Se inscreva no canal Dê um joinha Estamos juntos Comentem o que vocês acharam Isso tudo que eu falei é de grande importância Tchau, tchau a todos Aqui um detalhe interessante A máquina está atualizando De repente ela começou a atualizar Quando eu liguei Então eu vou deixar ela baixar E depois que ela terminar Eu vou botar junto com o outro vídeo Que eu tinha feito E ela está fazendo a atualização Com o próprio chip dela Ela está baixando Com a internet do chip dela Não botei o Wi-Fi não Porque ela também pega o Wi-Fi Ela faz tudo com o chip dela Não precisa você usar nada Não precisa você botar seu Wi-Fi Nada Que o chip dela tem capacidade De detectar qualquer das quatro operadoras E não deixa você na mão Você passa direitinho Qualquer cartão que você quiser Tá em 81% Já já ela termina E atualiza o sistema dela Com o próprio chip dela Eu nem sei qual operadora A minha está detectando Como ela escolhe E aqui não aparece o nome da operadora Eu não sei qual operadora Ela está usando Se ela está usando a Viva Claro A Tim Ou a Oi Eu não sei Porque Eu sei na Na Smart Na Smart A gente consegue saber Porque tem Quando eu comprei a minha Aqui ó A minha veio com a Claro Você vai ver que está com a Viva Aí com a Claro Eu não estava pegando bem A minha trocou para Vivo Quando eu comprei Ela veio com a Claro Aí eu achei ótimo Porque como ela trocou para Vivo Aí ficou pegando melhor Já vai instalar Terminou Agora ela vai instalar o sistema Novo Ela está reiniciando Porque ela vai instalar Self-test sucesso Quer dizer Está correto a instalação As minhas que estão lacradas para vender Vai ser que Eu vou avisar as pessoas Para que todo mundo atualize as suas As minhas que estão lacradas para vender Isso aqui mudou também Não era assim não Então pronto Ela está agora prontinha Para passar Prontinha 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 Para passar os valores Muito legal Está vendo Pronto Então eu encerro aqui Que eu aproveitei que tem a atualização E eu fiz logo para vocês Vocês já atualizam a de vocês Tchau Tchau a todos Se inscreva no canal Dê um joinha Estamos juntos Tchau 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 E aí